Ora viva meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos à vida de um camionista, meu nome é Darboon, a gente estamos aqui perto de Bilbao, na primeira areia de serviço, algo a seguir às portagens, está frio, ontem estive a falar com os portugueses, está para atentar, meu Deus está a três graus, mas parece que está bem menos, oh frio desgramalho, a gente estamos a uma hora e quarenta do cliente, então está na hora de ir buscar o nosso cafezinho, e seguir mais, é sexta-feira, sexta-feira agora, hoje é a corrida countdown para chegar a casa, corrida decrescente, uma corrida decrescente para chegar a casa, mas a gente consegue chegar a casa com horário, e ainda se pode descuidar muito, vamos lá ver, se a gente descuidar, o horário já não dá para a gente chegar a casa, bom, vamos ter que ir daqui às janelinha, para ter um café, vamos embora então, ora meus amigos, já estamos vazios, não gravei aqui a descarga, estava de noite, né, a gente chegou aqui, antes das sete da manhã, estava escuro, mas pronto, já está vazio, a gente já descarregou, vamos agora entrar na autostrada outra vez, vamos direção à Avilés, eu acho que é para carregar para a Avilés, mas não deve ser para mim, provavelmente vou carregar, devo trocar de reboco com outro, não sei o quê, aquelas coisas, vamos a ver, há coisa de cada vez, a gente nunca sabe nada, a gente nunca sabe nada, está um dia manhoso hoje, muito manhoso, chove, para carassas, ou chuva, ali para descarregar, enquanto estava a fazer manobra, tem que abrir as portas, descascou a água, mas descascou a água com força, o caminhão estava em estado de cais, eu vim para dentro da cabine, para o desver, quando a senhora me ligou a dizer, pode vir buscar a documentação, eu fui buscar a documentação, estava de boa, quando voltei para o caminhão, descascou com força outra vez, digo, com sorte, com sorte, mas enfim, a água é vida, não é? Agora vamos lá então, tirar para a Ávio Reis, temos duas horas e meia de viagem para lá chegar, vamos lá então, vamos agora, já acho um bocadinho, nossa, vamos ir lá. Ora, parabéns meus amigos, estamos aqui, na fábrica de Saint-Gaubain, nosso caminhão vai ficar ali, estou carregado para a praça, está do lado da prima frio, está aqui o meu colega, eu estou aqui de macila, e de saco nas mãos, ó, o gajo está com um rebote pequenininho, e vou com ele então, para casa, vou de boleia aqui com este companheiro. Olha ele ali, e daqui, este taboczinho de caninas, ó meus amigos, estamos agora aqui então, nesta Volvo, velha, isto é uma Volvo velha, não é? Uma Volvo velha, estamos aqui sentados num sítio que nem é normal, mas temos o hábito de sentar aqui, e esta é uma de caixa manual, este caminhão é aquele que eu conduzi de outra vez, tem seis mudanças, altas e baixas, e tem overdrive, não é? Altas e baixas e meia mudança. Esta tem dois botões, tem aqui o botão à frente, que é para pôr altas e baixas, e do outro lado tem outro botão, que é para pôr as meias mudanças, e tu mete, este é o Diego, para quem ainda sabe, este é o Diego, companheiro aqui da empresa, e tu tens as meias no caminhão? Tu usas as meias? Não, nos pés. Não usa as meias nos pés? As meias não? As meias não? Sabe o que é meias? As meias? É isto, este aqui meias. Tu usas? Pronto, então usa as meias no caminhão. E as meias mudanças também? Também. Estamos aqui, estamos na A8, isto aqui é A8, e o nosso profissional de condução hoje é o Diego, não é? Tu és o profissional, Diego? Ué, mais ou menos. Mais ou menos? Há quantos anos é que andas a conduzir caminhões, Diego? Dez. Dez anos? Dez anos, já. A conduzir? Sim. A trabalhar? Trabalhar no caminhão. Não, a trabalhar não, a conduzir. A conduzir até. Não, a trabalhar não. Tu não andas a trabalhar, Diego, por amor de Deus, tu vai à casa todos os dias. Buano, buano. Puta merda. Tu não andas a trabalhar. Trabalhar é outra coisa. Mas o Diego ainda não aprendeu o que é trabalhar com os caminhões. Pois não, Diego? Estás aprendendo. Estás aprendendo. O Diego só faz na Sinal, não é isso? Sim, só na Sinal. Só na Sinal. E chegas a passar dias fora também, não? À noite. Ah, quando andas a dizer. É. Fiz de semana não? Fiz de semana não. Ah, fim de semana. Aqui. Nunes mesmo. É, tu é. De segunda à sexta. É. Mas o Diego, para quem não sabe, o Diego, para quem não sabe, andava com o caminhão mais novo da empresa, uma Volvo, igual àquela que o Filipe anda agora, porque eu já mostrei no canal o caminhão do Filipe, já gravei. Então, meus amigos, o Diego andava com o caminhão mais novo na empresa. E agora, o Diego foi promovido a andar com uma burra destas, com o mais velho da empresa. Diego, caga em Deus, Diego. O que se passou, Diego? Tu irritaste o patrão, foi? Não gostei. Acho que o Diego, não sei. Tu não pagou o café ao patrão, para não? Não. Não pagou o café, pronto. Veio para o caminhão velho. É, o Diego é assim. Não, meus amigos, isto é brincadeira. O Diego estava-me aqui a contar. O Diego teve um acidente, não foi? Sim. Uma goça nas costas. E então, daí, o caminhão dele seguiu para a Internacional, porque é um caminhão bom para a Internacional. E o Diego não quer fazer Internacional, porque é preguiçoso, vocês sabem como é que é. O Espanhol não gosta de trabalhar. Não, pronto, é uma opção. E então, ele também não se aporta a andar com este caminhão, porque, não é? Dá igual, não é? Dá igual. Não está vindo para a casa. Desde que vá para a casa, está bom. Não, não é? Desde que não fica variado para o caminho. E é assim, meus amigos. Vamos agora. A gente vai parar para ver um café, não? E quem é que paga o café? É o Diego ou tu? Pago eu, não é? Quem é que paga o café? O Diego ou tu? O Diego. É o Diego que paga? Eu. Não és tu que pagas. É tu ou o Diego? É eu? Um dos dois. Sim, sim. Eu acho piada a falar com o Diego, porque, às vezes, eu faço umas piadas e o Diego demora um bocado a entender, porque o meu espanhol não é bom. O Diego, o português, também não percebe assim muita goia. Então, às vezes, a gente fica aqui no empate. Mas, depois, quando ele percebe a piada, ele gosta, não gosta? Quando tu entendes a piada que eu falo, é engraçado, não é? Olha aqui, que paisagem bonita, meus amigos. Hoje... Hã? Foi bonito. É, a mim me gusta muito passar aqui por la paisagem. É muito bonito. O meu turista, muito bonito. É. Caravana... Para quem não sabe, aqui nesta direção, se a gente seguir reto para aqui, vai dar na Inglaterra, praticamente. Sim, claro, sim. Aqui é. Que mar é este? Cantábrico. Hã? Cantábrico. O mar, que mar é aquele? Mar Cantábrico. Não existe mar Cantábrico. Que oceano é aquele? É o Cantábrico. Não existe oceano Cantábrico. Oceano Atlântico? Oceano o quê? Aquele? Não, Atlântico é... E este aqui é o quê? É Mediterrâneo? Não, Mediterrâneo é Embargo. Não, é Embargo. E este aqui de arriba é o quê? Odeante? O Cantábrico. Não há oceano Cantábrico. Ai, o meu caralho. Olha aí que paisagem bonita aquela praia. Mas vir à praia aqui deve ser chato, porque deve ser frio pra caralho. Não há... A gente estava frio. É, mesmo no verão, não? Pois. No verão estas praias são frias, meu. Mas olha, mas dá para ver... Um coiso de campismo. Estão a ver ali embaixo? Hoje dá para vocês terem uma imagem que eu nunca consegui dar a vocês. Porque uma pessoa não vai a conduzir. E a gente... Olha aí, casinhas bonitas. Olha. Olha aí que coisa da hora. Então, vai, meus amigos. Lá mais à frente a gente já grava mais um bocado. Aproveitar hoje temos aqui um sofé particular. Ou o caminhão. Hoje estamos de sofé particular. E mais à frente a gente grava mais um bocado para mostrar a vocês imagens inéditas. Que eu normalmente não consigo mostrar. Porque é coisas que se passa à esquerda e à direita. Normalmente eu só gravo o que está em frente. Vamos embora então. Ora, meus amigos. Estamos aqui na junção entre a Galiza e as Astúrias. Olha só esta imagem aqui no mar. Não sei se vocês conseguem ver. Está aí a coisa a passar. Tem aqui uma escena muito aloca daqui. Olha só. Olha aqui da hora ali. Bem bonita. E agora já estamos na Galiza. Não é? Galiza. Aqui já é Galiza. Aqui já é Portugal. Aqui já é Portugal. Galiza é Portugal, não? Sim. É. Tem umas casinhas aqui muito bonitas. Como se chama aí? Ribadeu. Ribadeu? Ribadeu, sim. Ribadeu. É isso. Ribadeu. Olha só. Tá bom. Uma zona muito bonita. Por acaso, algum dia alguém... Ah, está aqui, Ribadeu. Agora entendi o que ele estava a dizer. Agora, é? Ribadeu. Olha o mar, o fundo. Olha o mar. Nossa senhora. E as montanhas aqui do lado. Olha só. Bem que está. Muito bonito mesmo. Ando a direita. Oh, Diego, andas aos saltos com o caminhão. É, caminhão velho. Andas aos saltos. Caminhão velho. É, e... Andas aos saltos. Se não dá para gravar. Vamos parar agora ali no Rei das Tartas, Diego. Vamos ver um cafezinho no Rei das Tartas. Falta muito, Diego? Não, o Rei das Tartas não. Para chegar a casa, falta muito, Diego? Ah, duas horas. Duas horas? Mas tu já disseste isso atrás, há duas horas atrás. Tu já disseste isso. Ah, não. Queda duas horas, acho. Duas horas. E dez. Tá bom. Vamos lá, Boratão. Já falta pouco. 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 Tá difícil de subir, né? Sim. Queres que vá lá fora para empurrar? Não, vá, mas vamos aos 70, com o meu bem. Ah, não queres que vá lá fora para empurrar, não? Não faz falta. Ah, então aqui, pedia-se pôr uns pedales, uns pedales, sabe? O Pedro Pica-Pedra. Pá, tu é isso. Os Flintstones. Pedro Pica-Pedra, caralho. Olha que peça assim bonita. Quando a gente chegava acima no topo, eu gravo outra vez para vocês verem. A gente para chegar lá acima no topo vai demorar aqui uma hora. Chegar lá acima. Vai devagar isto, hein? Nossa senhora. Mas é hora. Olha aqui, meus amigos. Olha esta paisagem privilegiada. Em primeira mão só para vocês. Olha a ver isto. Espetáculo. Estamos a chegar bem no topo, no topo, no topo, aqui da montanha. Antes da gente começar a descer, o Rei das Tartas. Olha ali daquilo, olha que maravilha. Ah, estamos aqui bem a chegar ao topozão. A partir daqui já vai começar a descer. Olha que paisagem do caralho, que maravilha. Olha o pequenininho. A, estou fazendo uma casa nova. É uma casa para, é, é uma casa para anão. Um ralinheiro. Para, para, para. Oh, meus amigos, estamos aqui agora a chegar. Oh, Galvão. Olha aí, Galvão. Galgão. Não é não. Vamos aqui ao Rei das Tartas. Porque o nosso amigo Diego diz que está cheio de fome. Está a morrer de fome. Já não come há dois dias. Mas não. É sexta-feira, a gente vai parar aqui. Vai mirar combustível, como não sabia. Está mais caro? Olha o preço do combustível, meus amigos. Olha aí, olha aí, olha aí. Viram? Aumentou para caralho. Aumentou para caralho. Nossa senhora. Bom, vamos aqui beber um cafezinho. Comer qualquer coisa. O nosso amigo Diego está com fome. Quem não conhece o Diego, pode ir lá no... Pode procurar no YouTube. As Aventuras de Diego. Vocês vão ver. O Diego lá, nas Aventuras de Diego. É uns animais, não é? Uns bonecos com o nome de Diego. Conheces isso? É, é. Não é o meu amigo Diego. Ai, caralho. Muito engraçado. Olha aqui um caminhão português. Do Algarve. Bom, vamos ao tambor um cabelinho. Até já. Parabéns, amigos. Aqui estamos nós. Este pôr do sol não está a dar para ver bem. Espera aí. Olha este pôr do sol. Aí sim. Continuamos aqui com o nosso amigo Diego. Diego, falta muito, Diego. Há pouco. Há pouco. Há três horas que eu ando a dizer que falta pouco. Possa. Meus amigos, não confiam nos espanhóis. Olha para isso. Falta muito, pouco, pouco. E a gente ainda não chegou. Não, mas fora de brincadeira, a gente já está a chegar. Já estamos a chegar. Falta para aí, que é? Vinte minutos, por aí, não é? Há menos. Menos de vinte minutos, já. É. Tentar a mostrar para vocês. Mas isto está tudo embaceado aqui. Escapar o vidro, ó Diego. Fala, só. Tentar a mostrar aqui as pôr do sol a vocês. Olha que imagem. Olha só. Sim, senhora. Agora ainda dá para ver grande coisa. Mas, ó. Pelo menos, hoje vocês veem umas imagens diferentes. Agora aqui não tem nada. Mas agora aí, papai. Olha para este céu. A cor dessas nuvens, é? Espetáneo. Bom, meus amigos, cá estamos nós. Chegamos ao nosso destino. Prontos para começar o fim de semana a ir para casa. Amigo Diego, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo bem. Obrigado pela participação. Dá um tchauzinho aí para o sol. Tchau. Então é assim, meus amigos. Bom fim de semana a todos. Isto é a vida de um caminista. Meu nome é Dorpo e fui.